São João chegou Mesma coisa todo ano, a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Não vou brincar de amor pra não me machucar Vou espalhando o braço e na tristeza eu vou ficar Não vou brincar de amor pra não me machucar Vou espalhando o braço e na tristeza eu vou ficar São João chegou, e com ele meu amor chegou também Chegou tão sofrido, de amor ferido, maltratado por alguém São João chegou, e a tristeza continua a me assombrar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Não vou brincar de amor, pra não me machucar, vou espalhando o braço e na tristeza eu vou ficar Não vou brincar de amor, pra não me machucar, vou espalhando o braço e na tristeza eu vou ficar São João chegou, e com ele meu amor chegou também Chegou tão sofrido, de amor ferido, maltratado por alguém São João chegou, e a tristeza continua a me assombrar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas agora eu vou brincar Eu vou brincar de amor